A saudade ainda continua Passa em sua vida quase todo dia Toda noite é a mesma loucura Meu olhar me procura pela casa vazia Sua ausência me machucava E meu rosto branco aumenta a solidão Você levou com a sua partida A razão é aqui o meu coração O que faz esse erro se não me aburro Tudo viver assim sozinho Nada mais importa Quero o seu amor Quero o seu carinho O que faz esse erro se não me aburro Tudo viver assim sozinho Nada mais importa Quero o seu amor Quero o seu carinho Sua ausência me machucava E meu rosto branco aumenta a solidão Você levou com a sua partida A razão é aqui o meu coração O que faz esse erro se não me aburro Viver assim sozinho Viver assim sozinho Quero o seu amor Quero o seu amor Quero o seu amor Quero ser feliz Nada mais cinto Quero o seu amor Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz